Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson Vães, cabo da Polícia Militar, hoje são 22 de 5 de 2020 Estou aqui na porta do fórum, me apresentando agora, para ser conduzido para o quartel Me prenderam, mandaram me prender de novo, e aí guerreiro, bom? Prenderam por quê? Mandaram me prender por quê? Opa, e aí, bom comando? Mandaram me prender daquele processo do ano passado, que disse que eu estava gravando o vídeo E denunciando os corruptos do estado de Tocantins E naquela época eu ainda era polícia, hoje eu não sou mais polícia não Chegou o choque agora, a polícia chegou aqui agora Eu vim me apresentar aqui, meu advogado está ali, minha esposa está ali ao fundo ali, a pastora Hilda está ali E eu quero pedir para as pessoas, continuar ajudando essas pessoas aí, que nós temos ajudado, faltando comida Tem muita gente aqui em Palmas faltando comida, viu? Continue ajudando esse povo aí, gente, não vamos deixar esse povo passar fome, morrer de fome não Viu? A raiva é porque, é política essa prisão Porque eu não sou mais militar, e por que é que estão me prendendo de novo? Não, mas eu estou achando que as pastores não é essa bolatura não É isso aí Se eu encontrar um cara, você me arrochado, me agoniado, com um sacão assim, com um corte Obrigado, né? Obrigado Obrigado Obrigado